Música Eu invoco Serva Show para este evento Fala seus boastinhas, hoje o Serva Show está aqui em Florianópolis na edição do inverno do 5º Festival Medieval Dois dias de cultura, história, zoeira e diversão com o Serva Show Vai ter guerra de clã, vai ter arquearia, falcoaria Galera se quebrando com as espadas, show de bola, acompanha aí Música O evento hoje, ele traz uma característica muito cultural Além para a gente poder reunir o pessoal que gosta da cultura medieval, folk, as danças Nas bandas, tem toda uma característica medieval, histórica, né? E esse é o nosso foco, poder trazer para esse pessoal a cultura e manter forte essa cena Música Pessoal do Serva Show, agora nós estamos aqui na feira do Festival Medieval Muita coisa interessante, paramos aqui com o João Vítor da Kretzerin Arms Vamos mostrar para vocês um pouquinho das armas medievais João Vítor, fala um pouquinho do que vocês têm aqui para nós Nós somos uma empresa que faz réplicas de madeira de todas as armas que você conhece Então fazemos réplicas de desenho japonês, filmes, séries, jogos E como esse é um evento de cultura medieval, trouxemos hoje apenas réplicas de espadas medievais De jogos, filmes, séries, algumas de Game of Thrones que são muito populares hoje em dia Nós tentamos fazer também outras de Skyrim Então temos algumas peças aqui que foram realmente feitas para o evento Esse tipo de evento cada vez mais acontecendo Valoriza o grupo, o pessoal que gosta de coisas da Idade Média É bom, quanto mais eventos desses, melhor E a família toda está adorando, você voltar no tempo, voltar na história E esse ambiente aqui gostoso porque é um pessoal sadio, um pessoal que tem um papo cabeça É nesses aí que eu vou ter que bater? Lucas Machado, explica um pouquinho, há quanto tempo você pratica esse esporte? Olha, no grupo eu entrei faz uns quatro anos Mas esse esporte com armadura completa, acho que mais ou menos um ano, um ano e meio E de que tipo de campeonato vocês participam? Então, o Skyrim é um grupo que abrange tanto o REMA Que é um tipo de campeonato que as pessoas geralmente praticam com uma armadura mais leve Como também as que a gente pratica com a armadura mais pesada, que é o HMB E fale um pouquinho sobre essa dança, de onde ela vem Há quanto tempo vocês participam, quanto tempo vocês têm esse grupo e participam desse tipo de evento? O grupo tem quatro anos, está no quarto ano Nós estamos no primeiro ano Isso aqui é uma dança bretã São danças de grupo muito alegres, feitas para a festa Galera, a noite caiu Nós estamos aqui com o pessoal do Peregrinos Contorno de Fauna E eles vão explicar para a gente como é que funciona o trabalho deles com os falcões Isso, exatamente Nós trabalhamos com a falcoaria São técnicas desenvolvidas há mais de 4 mil anos Que nós utilizamos as aves de capina para fazer o controle de pragas Então, pombos, andorinhas, quero-quero, pardal Qualquer ave que cause algum transtorno de ordem econômica ou de saúde Nossos gaviões estão prontos para agir Né? Mas estamos aí, vai show galera Falcoria é nóis Fala seus boastinhas Hoje o Cerva Show está aqui em Florianópolis Na edição de inverno da... Errei o texto, porcarinha do caralho Mas eu vou falar de novo, porque antes que eu caia da... E aí